E aí galera, sou o Davi Moura para falar aqui desse adiamento da Olimpíada para julho do ano que vem. Eu achei muito bom, acho que todo atleta deve estar se sentindo mais tranquilo agora, porque a gente está enfrentando uma batalha contra o coronavírus e é muito difícil focar numa Olimpíada, num evento tão grande, diante de um problema tão sério. Então, eu estou muito feliz, acho que a galera que treina comigo aqui pode ir embora para casa, pode ficar com a sua família, sei que está todo mundo preocupado, então a gente tem muito tempo pela frente, dá para reprogramar tudo. E se Deus quiser, ano que vem vai estar tudo resolvido, todo mundo curado e a gente pode focar 100% em curtir essa Olimpíada como ela deve ser curtida.